Oi gente, finalmente eu venho com o vídeo da resenha do Eve Do It, o Eve Do It, não sei como é que fala direito Eu ia gravar me aparecendo, mas eu ia ter que arrumar e tudo, e eu acabei ficando preguiça E outras coisas eu tinha que resolver, então eu já deixei pra poder gravar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, como eu falei, eu não gravei antes a resenha, porque eu queria utilizar ele primeiro, ver como ele se comportava na minha pele E eu usei, e agora eu vim contar pra vocês, tá bom? Pessoal, eu só quero falar uma coisinha, que eu reparei aqui, que pessoalmente a cor não tá tão evidente do escuro pro claro E agora eu reparei que na câmera ficou bem evidente, né? Que esse lado é o escuro e esse lado é o amarelinho Enfim, né? Eu achava que esse perfume era 50ml de cada lado, mas é 25,25, ou seja, é 50ml no total Vou ser sincera que eu não queria, não tava querendo muito adquirir esse perfume, não fiquei tão curiosa assim Mas uma revendedora, consultora, promotora, eu acho, veio aqui da Avon, veio aqui em casa, conversou comigo E eu acabei adquirindo esse perfume, tá? Pessoal, é... o primeiro eu vou falar do valor dele, não foi o valor que eu paguei, eu paguei um pouco mais barato Mas a Avon tá vendendo ele na faixa de 85,99 É... o frasco é inegável, que é muito bonito, né? A caixinha também é muito bonita Eu achei muito bonito, né? E vem um lado sendo radiante e um lado sensual E... eu gostei bastante desse perfume, tá? Da combinação Achei legal a proposta de usar os dois juntos Porém, como você sabe, eu sou sincera É... eu sempre tô aqui no canal, eu não tô aqui pra poder ficar... é... endeusando nada Eu falo o que eu realmente acho E, assim, eu gostei muito dos perfumes Me surpreenderam, gostei mais do que eu imaginava Porém, eu não gostei de usar ele junto Mas aí já é um gosto meu, eu tenho certeza que muita gente vai gostar de usar junto Mas eu não gostei do cheiro que ficou pelo menos na minha pele dos dois juntos, ok? E eu vou falar só um pouquinho de cada um Esse lado aqui, radiante Eu vou mostrar pra vocês, só vou tirar pra vocês poderem ver que sai, tá vendo? Mas esse lado aqui, que é o radiante Eu achei ele um floral branco Achei que ele tem um cheirinho meio, assim, de maçã E quando eu vi, ele tinha... é... flor de maçã, no caso, né? Eu achei ele, assim, um perfume bem... assim, pra usar no dia a dia Um perfume bem... cheiro de limpinho Um cheiro, assim... é... eu vi lá nas notas dele que ele não tem esse cheiro Não tem essa nota Mas pode ser coisa da minha cabeça, mas percepção de cada um é uma coisa, né? Eu senti um pouco de cheiro de pepino nesse perfume É como se fosse um pouquinho lembrando o Surreal Garden Só que uma versão melhorada do Surreal Garden, tá? Mas um pouco mais feminino Eu acho ele mais feminino do que o Surreal Garden E ele fixou umas 3, 4 horas na minha pele Tá? O cheirinho dele eu gostei bastante Por ter um cheirinho, esse meio de maçã e tudo Um floral mais branco E eu descobri que eu gosto de florais brancos Então por isso eu gostei muito desse lado E com certeza eu gostei mais desse lado também Pra usar mais à noite Porque ele fixa um pouco mais de 5 a 6 horas Tá? Exala um pouco mais também Porque a proposta dele são diferentes mesmo Esse é mais, né? Pro dia a dia e tudo Esse é um pouco mais pra calçar Como eu falei, não gostei dos dois juntos Então eu tô falando mais de forma separada mesmo Esse segundo ele tem nota de ameixa, pimenta rosa, jasmin, patchouli E o que eu sinto muito nele é o cheiro de ameixa O cheiro de patchouli Mas o que destaca pra mim, pessoal Na minha pele é a pimenta rosa, tá? E ele faz lembrar algumas coisinhas Até minha mãe reparou Ela não entende muito de perfume Mas ela reparou Que ele lembra um pouquinho o Luna da Natura Tá? Não que seja o cheiro do Luna É como se tivesse o cheiro do Luna E que tivesse adicionado mais coisas É como se o Luna tivesse um pouco mais forte Tivesse o Luna com pimenta rosa E ameixa Uma coisa assim que deixasse ele um pouco mais denso Mas ele tem ameixa Mas ele não é tão frutal assim Ele é um perfume assim mais sensual mesmo Eu acho que classificar esse perfume como sensual Deu certinho Porque eu acho ele bem sensual Recebi elogios com ele, tá? Esse aqui eu não cheguei a receber elogios Mas eu acho que é porque ele é mais rente à pele mesmo Proposta mais limpa E os nomes deu certinho Radiante e sensual Tá? Então pessoal Pra quem tava querendo saber o que eu achei desse perfume Eu gostei Mas gostei de usar separado Gostei mais do sensual Mas gostei bastante desse também Por ser 25ml Eu creio que vai acabar super rápido Não sei se eu vou ter coragem de comprar De jogar o frasco fora Porque o frasco é lindo, né? E é isso pessoal Eu acho que eles são bons São um pouquinho mais diferentes dos outros perfumes da Avon Porque a Avon tem lançado muitos perfumes parecidos Esse sim é um pouco diferente A proposta dele é legal É diferente E eu tenho gostado sim bastante do perfume, tá bom? Quando acabar Eu acredito que eu não vou querer comprar outro Porque já vai valer a experiência Mas é um bom perfume Então se vocês comprarem ele na promoção De 80 reais Assim É... O valor que tá Eu ainda acho que compensa Mais do que isso Na minha opinião Eu acho que não compensa Mas é... Mas abaixo disso Eu acho que compensa E vocês vão gostar bastante Tá bom pessoal? Então é isso Como eu falei Eu sou mais direta Falei o que eu acho e tudo Não é resenha tão profissional Eu falei mais do que eu penso dele E é isso Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau